Teve um assalto frustrado, que acabou terminando com um assaltante morto, pois é. Esse criminoso também respondia por homicídio em Alenquer e Oriximinar, região do Baixo Amazonas. Quero conversar então com o João Carlos ao vivo aqui. Oi João, tudo bem? Quer dizer então que este homem, ele era foragido já da justiça? Boa noite pra ti. Exatamente, Natália. Boa noite pra você, boa noite a todos. Um jovem de aproximadamente 20 anos de idade, mas já com uma ficha extensa na delegacia de polícia civil. Ele já respondia aí por dois homicídios. Na verdade, respondia por um e era suspeito de ter cometido outro homicídio no município de Alenquer. Além de torturar, mataram um rapaz também daí. Ele respondia também pelo crime de homicídio, um assassinato de um empresário no município de Oriximinar. Samurai, como é conhecido, juntamente com um parceiro, um comparsa do crime, foram realizar um assalto por volta do meio-dia de hoje no município de Alenquer, no bairro do Planalto. Eles invadiram uma residência e olha só, no momento da invasão, houve reação, houve luta corporal e o samurai acabou levando a pior. Nesse assalto frustrado, ele acabou morrendo dentro da residência ainda da vítima. Mas não se sabe ainda se ele morreu vítima de espaqueamento, se morreu vítima de tiros de arma de fogo. A polícia civil está investigando esse caso e investigando também para saber quais foram as formas da morte desse rapaz. O outro comparsa, Natália, fugiu, mas foi identificado e preso horas depois pela polícia militar. Militar, em detalhe, na hora da prisão, ele estava sorrindo. Não estava nem aí para a família que viveu esse momento de terror. Então, esse caso aconteceu no município de Alenquer, hoje uma tentativa de assalto frustrada, onde o samurai, velho conhecido da polícia, levou a pior nesse assalto, nessa tentativa de assalto, que acabou evoluindo a obra. E o comparsa dele foi preso, confessou que, de fato, eles tinham arquitetado esse assalto em uma casa que fica, a casa fica, em amexo, a casa funciona numa loja de joias. Então, a intenção deles realmente era assaltar esse estabelecimento. E um deles acabou morrendo, justamente, o samurai, com uma vasta lista no crime. Inclusive, dois homicídios pesavam sobre ele e ele já estava, Natália, fora agido da justiça. Ele tinha um mandado de prisão por conta de um homicídio no município de Oriximidade. Então, agora aumenta essa lista de crimes, né, João? Vai mais alguns aí, mais alguns anos, vai ter que responder por mais esses e cumprir, né, com toda essa responsabilidade pelo que ele cometeu. Obrigada, João, bom trabalho para vocês aí. E, gente, agora, às 6 horas e 20 minutinhos, mais uma unidade das lojas americanas foi alvo de assaltantes aqui em Belém. Desta vez, uma dupla foi presa e, com ela, vários eletroeletrônicos foram encontrados. A repórter Sancha Luna tem as informações. Duas pessoas foram presas. Esses homens já estão à disposição da justiça. Trata-se do Paulo Matheus da Silva Dias e do Pedro Emerson Azevedo Guirma. Inclusive, um carro foi apreendido pela Polícia Militar. A gente vai conversar agora com o Tenente Belchior, que vai explicar melhor como foi toda a ação policial que resultou, então, na prisão em flagrante dessas pessoas e um carro apreendido e também a mercadoria que tinha sido, aí, estava sendo furtada, recuperada pelas autoridades. Então, conte pra gente, Tenente Belchior, esse fato aconteceu durante a madrugada? A ocorrência aconteceu na madrugada de hoje, o qual a VTR 0133, comandada pelo sargento Lopes, foi acionada por um motorista de aplicativo que denunciou que as lojas americanas da João Paulo II estavam sendo arrombadas. De imediato, a viatura foi atender a ocorrência. Ao chegando lá, foi encontrado um veículo que, ao perceber a chegada da viatura, ele imprimiu fuga. Então, a guarnição, ela adentrou a loja e encontrou dois meliantes dentro dessa loja, e quais foram detidos e encaminhados até a seccional da sacramenta para procedimentos. No mais, o veículo foi perseguido por outras VTRs dentro da circunscrição da área e foi abordado na área lá também da João Paulo II. E os meliantes empreenderam fuga, abandonaram o veículo, e dentro desse veículo, desse siena vermelho, foram encontrados alguns objetos do departamento lá da loja, dentro do veículo. Quais são esses objetos que já estavam dentro do carro, Tenente Belchior? Foram televisores, aparelhos de celulares, liquidificador, vários outros objetos aí. Um carro foi apreendido e muito material. A polícia agora está verificando se esse carro é roubado, se ele tem a placa clonada, ou se realmente os bandidos são os proprietários deste veículo.